Salve, salve rapaziada! Tá começando mais um vídeo aqui no canal Wagner MT600 E aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Aqui tudo tranquilo, graças a Deus Rapaziada, no vídeo de hoje, mano, eu vou ensinar pra vocês como fazer uma pipa Toda artesanal, tá ligado? Nada desse negócio de seda, ai cola, ai compra uma peixinha, ai compra um raião Negativo rapaziada, fazer com tudo que você tem em casa A única coisa que você vai precisar, mano, é dos bambus, das varetas, certo? Essas varetas a gente também vai utilizar as artesanal, mas se aí perto da sua casa você tiver pra comprar, melhor ainda Mas se não, você pode procurar e tentar achar o bambu mesmo, beleza? Então é isso rapaziada, acompanha que agora a gente vai lá atrás dos bambus Então rapaziada, a gente tá indo aqui num lugar, tá ligado? Onde tem bastante bambu, na verdade eu não sei se tem, acho que tem, tô vendo lá já, tem Vamos ver se tem algum caído lá, algum pedaço pra gente poder usar pra fazer as varetas, certo? E eu vou ensinar pra vocês hoje rapaziada, como fazer uma raia top, mano Baratinha, tá ligado? A única coisa que você vai ter que ter, mano, é o fio, tá ligado? Pra você poder soltar De resto não vai precisar de mais nada, tá ligado? Tudo você tem em casa, beleza? Então acompanha aí que tá da hora Rapaziada, conseguimos uma serrinha aqui Vamos ferrar um caninho, um bambu pra nossa verra Rapaziada, já conseguimos um bambu aí Acho que aqui dá pra fazer muita raia, mano Só afinar ele e já era, vambora Então rapaziada, a gente já foi lá, né? Conseguiu retirar lá um pedaço de bambu pra gente tá fazendo a nossa pipa Rapaziada, uma coisa interessante que eu vi aqui Olha só, escuta o barulho Parece que tem água dentro aqui do bambu, galera E agora a gente vai abrir Vai abrir ele aqui pra vocês Vou pegar um tijolo Dá por em cima E a gente vai fazer assim, rapaziada Se você tiver um facão em casa, melhor ainda, tá ligado? Vai Conseguimos aí agora Abrir o bambu Olha a água que vai sair Tira Louco, né, rapaziada? Quer que sair mais? Então, rapaziada Ficou em duas partes agora o bambuzinho aí, né? Agora a gente vai tirar as varetas, tá ligado? Pra fazer as raias Beleza? Então acompanha aí Então, rapaziada Vamos tirar a primeira varetinha aqui, ó Olha como que é fácil, rapaziada Olha lá, já tá aqui, ó Uma, Jana, já tirou Cadê o corte, ficou mais fácil? Vou tirar a outra Vou cortar aqui, ó Que ela não pode perder essa parte verde, certo, rapaziada? Que é essa parte verde que vai... Tronco Segurar Pra ela não quebrar no ar, entendeu? É tipo o tronco Muita rapaziada aí, né? Que solta a raia Que é o raieiro Posso que não sabe fazer uma raia Nós vamos precisar de três, ó Pra uma pipa já tem Agora vamos tirar pra o Pedro, ó O Pedro vai fazer uma também Eu vou afinar um aqui pra vocês verem E daí depois eu vou mostrar Depois eu vou... Já vai tá tudo afinado Vou mostrar só um desafio pra começar Ó, rapaziada Aqui tá a vareta, né? Essas partezinhas aqui da ponta Depois a gente vai cortar, né? Você nunca vai começar tirando assim, ó Tipo, é... A parte do fundo Acerta primeiro ela aqui, ó Do lado, ó Na lateral, ó É só ir fazendo assim, ó É paciência, rapaziada Vai fazendo assim, ó E vai afinando, tá ligado? Até ela ficar... Quer ver, rapaziada? Ela tem que ficar mais ou menos assim, ó Igual um palitinho de churrasco Assim, certo, ó? Bem redondinha e tal Com essa partezinha verde Beleza? Então a gente vai afinar aqui E daí daqui a pouco A gente já mostra pra vocês Depois que você já afinou O bambuzinho assim, ó Desse jeito Você viu que ele tá cheio de pelinho Assim, ó Pra você tirar esse espelhinho dele Você, em vez de você passar reto a faca Você passa assim, ó Tá ligado? Ela de lado E daí ele vai arrancar Tudo esse espelhinho E vai dar mais... E vai ficar mais lisinho, ó Pode ver, olha só Aqui, ó Já tá bem lisinho, ó E vai fazendo isso, rapaziada Até ele ficar no tamanho Que você acha que ficou bom, entendeu? Olha que flexível que fica, mano Tá ligado? Isso aqui é importante Na hora da pipa lá Na delicagem e tudo Beleza, rapaziada? Vamos continuando aqui Que tem mais uns aqui Pra gente afinar E daí a hora que estiver Tudo pronto agora Só pra gente montar a raia Aí a gente volta, beleza? Então, rapaziada A importância de você deixar Elas bem fininhas Certinhas, assim, ó É pra que não Fique e pense A raia, certo? Pra daí a hora que ela estiver Lá no ar, assim A raia pegar E começar a cair, entendeu? Daí é porque você não afinou direito Os bambus Então, rapaziada Essas duas aqui, ó Uma você pode deixar No tamanho que for Mas as duas outras Você tem que deixar No tamanhos iguais, certo? E menor que a maior Então eu vou cortar Mais ou menos aqui, ó Que eu já tô acostumado Faço no olho, né? Vamos lá Vamos cortar aqui Corta primeiro em cima O bambu E depois corta embaixo Olha lá, viu? Ó, daí fica certinho Beleza? Aqui eu vou fazer A central Vai ser essa daqui, ó Repara que ela tá maior, ó Então vamos precisar De duas varetinhas pequenas Do mesmo tamanho E uma vareta maior Certo? Aí como que você vai fazer? Vai deixar uma ali Você escolhe uma ali Que você quer que fique na frente E daí vai ser assim, ó O bambu virado pra baixo E você vai fazer isso aqui, certo? Ó Daí você vai fazer uma cruz E aí com a linha Com a linha você vai envolver ali os dois Isso daqui, rapaziada É pra você tirar a medida, certo? Ou pega um pedacinho de qualquer outro Ou qualquer outro bambu ali Que tá sobrando E tira a medida E como que você faz? Você coloca aqui, ó Bem no cantinho do bambu ali E com esse dedo aqui, ó Você sabe a medida desse lado Certo? Vem com esse lado, ó Tá faltando Então aí você vai ajustando Até os dois ficarem iguais Aqui Olha lá Ficou igual, rapaziada Certinho, ó Um pouquinho mais, ó Um pouquinho mais, ó Vamos ver agora Aqui E aqui, ó Não, ainda tá errado Essa parte aqui é a parte mais chatinha Mas depois que você acerta Você acostumou a fazer Você faz de boa Olha lá, ó Agora deu, olha lá Olha lá, rapaziada Certinho Beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a linha Tirar um pouco Vai pôr ali em cima de onde você colocou Pra não soltar E vai envolvendo assim, ó Pode envolver de lado primeiro Só pra segurar Coloca ali Dá uma esticadinha E vai envolvendo Pra cá Pra lá Ó Os dois lados Quanto mais firme você colocar aqui, rapaziada Melhor E lembrando que o bambu sempre tem que ficar A parte verde pra trás Pra cima Pra baixo, certo? Olha lá, ó Confundindo aqui nas palavras Isso Eu não gosto de deixar a minha raia com muita Muito bicuda Porque é costume, tá ligado? Mas a raia que eu faço é assim Ó Amarra bem Pra ficar bem firme Aí, ó Aqui tá pronta A primeira parte, ó Ficou firminha Aí aqui Pra você não precisar arrebentar Você enrola ela, ó Vai enrolando ela até aqui, ó Mais ou menos E pega a outra bambuzinha Essa daqui, rapaziada Você não vai pôr assim Você vai pôr de lado Tá ligado? Você vai pôr assim, ó De lado Certo? Daí como você já tem a medida de lá Você vê mais ou menos ali, ó Vê mais ou menos ali Qual que ficou Marca um ponto aqui E abaixa ela pra baixo E aqui você vai segurar ela de lado Vamos confirmar, né? Pra saber se ficou mesmo Retinho Vem desse lado Com o bambu medidor Vem do outro lado Passa um pouquinho Vamos voltar um pouquinho pra cá Aí Vem desse lado Mede Vem do outro Mede Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aqui Aqui E aí Vai ficar na medida, rapaziada É chato essa parte Fica legal Ó Um pouquinho Só um pouquinho Trocou assim Deu Posso pôr o milão Que eles vão pular essa parte E aqui Ó lá Deu certo Você não pode pular, Pedro Se pular essa parte Você não vai conseguir aprender A fazer certo Pode até fazer Mas não vai ficar legal Não vai voar Rolou a primeira parte Só pra É porque é chatinha Só pra garantir E daí Envolve os outros lados Certo? Beleza, rapaziada Aqui Ó Ficou certinho aqui Envolver mais um pouquinho Pra ficar bem firme Vem que eu tô com a mão Bem chicada Tá chegando Fazendo barulho O fio Fazia anos Que eu não fazia isso aqui Pega de frente Lá, guarda Fazia anos Que eu não fazia raia Rapaziada Certo? Rapaziada Agora Que você já Colocou essas duas partes Já tá firminha O que você vai fazer? Você vai fazer o círculo Em volta da raia Certo? Mesma coisa que você vai enrolar Vai enrolar pra direita aqui E aí aqui na ponta Ó Vem aqui Foca aqui, Pedro Você vai dar uma enroladinha Assim, ó Você vai dar uma enroladinha E vai fazer o mesmo nó Que você faz de pipa, ó E vai colocar ali, ó E apertou Apertou Segurou Ela não solta mais Aí aqui Pra você deixar ela envergadinha Você joga um pouquinho pra baixo Joga um pouquinho pra baixo Dá uma enroladinha Umas três, quatro, cinco Vem pra cá E dá um nozinho de pipa Certo? Aqui, ó Você vai envergar ele Até ele chegar no ponto Que tá o mesmo Igual o outro lá Aqui Opa Aqui, ó Dá uma enroladinha Dá um nozinho de pipa E vai pro outro lado Certo? Aqui, ó Aqui é reto Não precisa deixar esticado nada Que depois ela vai esticar A enroladinha O nozinho de pipa E vai pro outro ponto Enroladinha, ó Enrola, enrola, enrola Aí você pega e põe o dedo aqui em cima Passa o dedo por trás Gira por trás E coloca aqui Pronto Aqui a mesma coisa, ó Enrola, enrola, enrola Dedo por trás Aqui, pá É o mesmo nó que você faz pra Pra fazer a rabiola da pipa, certo? Agora aqui, rapaziada É a hora de você acertar ela, certo? Que pode ser que você tenha Enrolado um pouquinho mais torto Aí você olha Você olha, entendeu? Ó, já percebi que ela aqui Ficou mais envergada desse lado Do que desse Entendeu? Aí o que que eu vou fazer? Você vem aqui E dá uma leve empuxadinha, ó Leve, puxadinha Enrola, enrola E Coloca aqui, ó Vamos ver agora Melhorou um pouquinho, rapaziada E outra coisa também Pra você saber Se ela ficou tensa ou não Você vem aqui, ó Uma parede, alguma coisa Coloca ela aqui, ó Ó Já deu pra você ver Que ela vai ficar um pouco tensa Pra esse lado Entendeu? Ó, pode ver Você coloca ela ali, ó Não é porque ela ficou tensa Ela vai ficar pesada Agora deu boa Mas aí ela vai ficar um pouquinho tensa Pra esse lado Entendeu? Dá pra você fazer esse teste aí também Pra você saber Beleza? Então Agora o Pedro vai tentar montar a dele aí E Vamos ver o que que vai sair Então, rapaziada O Pedro tá ali, ó Fazendo a dele Então Vocês estão acompanhando aí E eu vou Fazer a minha aqui agora Pra encapar ela Só que pra isso A gente tem que Escolher a sacolinha Que a gente vai fazer, certo? Minha esposa guarda a sacola aqui, ó Tem um monte de sacola Enfim, vai essa sacola aqui Eu achei essa daqui, ó Achei essa Essa daqui bem da hora Tem esse desenho aí no meio Que eu vou pôr no meio da raia Certo? E vamos lá ver como é que vai ficar Bem certinho Ela tem uns furos aqui nesse negócio Vamos ver Tem um furo aqui Que a gente tem que pular ele Pra não Não vazar ar, né? É só aqueles ali mesmo Vou pôr a câmera aqui, ó Ó A raia aqui, né? E a gente vai encapar ela Do seguinte maneira, rapaziada Ó Sem Sem precisar tirar Sem precisar cortar Primeiro a sacola, certo? Como eu falei pra vocês Que eu quero deixar Ela aqui, ó No meio Vou medir aqui Ó Vai ficar assim, ó Vai ficar aquela parte ali Bem no meio da raia Vai ficar da hora, rapaziada Olha aí, ó Olha, rapaziada Melhor Vai ficar mais fácil, ó Colocar a raia ali dentro Onde eu quero que ela fique, ó Coloquei a raia dentro do pacote Vamos acertar ela aqui agora Tá bem certinho, ó Bem no meio ali, ó Onde eu quero que fique aquele desenho ali, ó Quer atenção, não sei o que Aqui mesmo Daí vai pegar a primeira parte de baixo Primeira parte de baixo aqui, ó Vai pegar o fio Ó Vai pegar o fio E vai amarrar aqui, ó Ó Assim E E vai dar um nó E vai arrebentar Certo? E aqui que vai fazer assim, ó Vai dar uma esticadinha Vai dar uma esticadinha E vai amarrar em cima também Mas só que daí depois Aqui depois a gente vai cortar, entendeu? Pra nós deixar o bico ali, ó Esticou aqui Ó Fecha pra cá Pega o fio Pega o fio E amarra a ponta aqui Ó Tô amarrando a ponta Aquele nozinho que eu já ensinei pra vocês Aí depois Você vai amarrar as laterais Que vai ser essa daqui, ó Nessa daqui, ó Pra ela ficar assim Então Vamos lá Amarramos aqui Pega o fio Dá aquela esticadinha, ó Você pega assim E aí estica O O A sacola Aqui Rasgou, não faz mal Joga um pouquinho pra lá Assim Pega o fio Pega o fio E amarra Um nozinho Aí rapaziada Tá pronto, né? Nossa raia aqui Bem dizer Já tá quase pronta Estão conseguindo ver aí Show de bola Aí agora O que você vai fazer? Vou dar uma pausa no vídeo aqui Vou pegar uma tesourinha Pra gente cortar aqui, ó Beleza? Olha isso Então rapaziada Agora aqui, ó Vou cortar aqui Onde o Pedro tá aqui Pra você cortar, mano Você vai cortando Vai tirando mais grosso primeiro, ó Tira mais grosso Que você já vai ver a raia Já quase bem dizer pronta Rapaziada Ó Aí galera Rainha quase bem dizer pronta Certo? Aí o que você vai fazer agora? É... Você vai tirar os rebarbos Entendeu? Vai deixar ela bem certinha Aí rapaziada Já fiz a rabiolinha aí Da raia, né mano? Tá prontinha Agora é só Engatar um fiozinho aqui Pra fazer o compasso Tá ligado? E... Vamos tentar erguer a bichinha aí Vamos ver se vai dar boa Agora aqui vai, hein Ó É o caralho Chama, fio Na rainha Vou pegar uma pipinha aí, né? Vou pegar o fiozinho de pipa Tamanho do fio Meu caralho Não vai nem... 50 metros 100 metros 100 metros Ah, 100 metros tá bom Aí rapaziada O segredo que eu falei pra você Se caso ela ficasse pensa É amarrar uma fitinha assim, ó Uma fitinha do lado Que não tá a pensa Pra controlar o... O peso aí Aí agora o mano vai levar lá Consegue levar esse groto solar? Uhum Vai 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 É, ela tá boa até Aham Aí rapaziada Agora o maninho vai tentar erguer ali Tocar a rainha aqui Porque faltou vento só, rapaziada Mas quase deu, hein Mas eu acho que agora ele tem... Pode descarregar É Descarregado? Pra ela erguer Ou corre Isso cachorro Vai puxando É isso aí, né rapaziada É isso aí, né rapaziada Vou colocar a pipinha aqui já Nos skill Consegui me erguer, mano Vamos dar umas debicadinhas aqui agora Aí rapaziada Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Não posso nem gravar um vídeo em paz Já começa a encher o sapo Tô gravando aqui, rapaziada Olha aí, ó Conseguimos soltar Erguer o raião aí A pipinha Tá lá no alto Você é louco, olha lá, mano Chamba, filho Chamba A raia tá caindo Acabou o vento, rapaziada Agora embolou tudo a rabiola Manda um salve Isso aí, né rapaziada Não consegui erguer Quer dizer, erguei Mas mais ou menos, né mano O vento acabou Agora deu um ventinho aí, ó Mas a pipinha ergueu, rapaziada Agora bateu o ventinho, ó Agora que é isso Só descarregar, rapaziada Beleza, rapaziada Finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Se gostar, já sabe, né Deixa aquele like Compartilha, comenta E é nóis Valeu, tamo junto E até o próximo vídeo